vai cobrar ali, saiu jogando com a sua dupla de zaga ali o Carlão, agora recebe o Cauã acabou se atrapalhando ali, a bola recuperada pra equipe do Jiparaná, faz o passe com o Jonathan, abriu, bateu pra fora um vacilo ali, a bola recuperada da equipe do Jiparaná, quase quase ali se complicou a vida ali do zagueirão Carlão se complicava aí na partida viu